E neste vídeo nós vamos conhecer mais um super lançamento em smartwatches, é o novo Evo Watch Ultra, galera, um smartwatch completão, muito top, design aí, bem diferente, mas o que esse smartwatch pode te oferecer, ele vale a pena, sim ou não? Vamos conhecer neste review. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal do IG Explica. Pra quem não me conhece, meu nome é Douglas e aqui nesse canal a gente testa e avalia diversos tipos de produtos importados em geral, pra que você não compre os produtos errados aí, tá certo? E hoje a gente vai conhecer que esse super lançamento é o Evo Watch Ultra, galera, um super lançamento em smartwatches aí, a galera tava bem ansiosa pra gente trazer, eu também estava, chegou e eu vou mostrar pra vocês aqui um review, as minhas impressões desse produto aí, tá certo? É um smartwatch bem legal, bem diferenciado aí, que eu vou mostrar pra vocês aqui a partir de agora, que vem nessa caixinha aqui, bem comprida, quase 30 centímetros aqui de caixa com a logo aqui, tá certo? Aqui, mais algumas informações, Evo Watch Ultra, eu comprei nessa loja aqui na China, não fui, tá chato, tá galera? Aqui dentro nós temos o manual, ele vem todo organizadinho aqui, tá galera? Mas eu já retirei, certo? Então, manual inglês e chinês, carregamento por indução, funciona super bem, cabo de qualidade e ele vem aqui, ó, envolto desse plástico desmontado. Então, ele vem bem protegido aqui dentro, tá certo? Aqui nós temos um smartwatch, vocês podem ver que é um smartwatch aí, bem grandinho, pra quem curte aí, ele tem 45 milímetros por 38, por 13, então galera, é um smartwatch um pouco grande mesmo aí, fabricado em liga, então ele é em metal, certo? Então, mulheres, galera, tem um pulso um pouco fino aí, né? Talvez não seja um smartwatch adequado, tá certo? A Evo, ela se destaca por fazer smartwatches bem parecidos, né? Esteticamente com o Apple Watch, né? A Apple que lançou aí o Apple Watch Ultra, e aí a gente tem agora aqui o Evo Watch Ultra. Galera, vocês vão ver agora uma enxurrada de smartwatches com o nome Ultra aí, tá certo? A DG, então são todos iguais? Não, galera, eles vão usar isso aí, né, como uma maneira de fazer propaganda, mas eles não são iguais, então muito cuidado na hora que você for comprar aí, pra não levar gato por lebre, tá certo? Esse smartwatch, ele tem tela de 1.91 polegadas, esse HD não é tela AMOLED, tá galera? Então, infelizmente, não conta ainda com tela AMOLED, tá certo? Resolução dele, 320x360, tem uma boa resolução, e apesar da tela não ser AMOLED, galera, é uma tela de qualidade, tá certo? Bom, rolando pra baixo aqui, a gente já tem aquele acesso rápido aí, né, aquele Bluetooth aqui pra você ativar, fazer ligações, esse íconezinho verde mostra que está conectado, aqui nível de bateria. A bateria dele tem 260 mAh, DG, quanto tempo usa? Pra quem já conhece a Evo já há algum tempo, né, era um problema antigo da marca duração de bateria, melhorou muito. Porém, pessoal, esse smartwatch, ele conta com o AMOLED display, que se você deixar ativado aí pelos testes que fiz, vai durar cerca de 6 a 7 horas, então, fica aí já essa informação pra vocês, tá certo? Depois nós temos aqui dois menus, ele tem o menu coméia e o menu tradicional, que a gente acessa aqui através da coroa, inclusive você pode dar um zoom aqui, tá? Eu vou deixar aqui no menuzinho tradicional de lista, pra ficar mais fácil aí, legal? Aqui nós temos cadeado aqui pra travar o smartwatch, nível de brilho que é muito alto, gostei muito do nível do brilho dele, ó, tá? Então, brilho aqui não vai faltar, só que quanto mais brilho, mais bateria consome. Modo noturno, né, aí ele fica ali no modo silencioso, e aqui você, né, desativa a função ligação, tá certo? A construção deles, vocês podem ver que é o grande diferencial, certo? A gente tem aqui um botão laranja destacado, porque quando você aperta aqui, ele nos leva para a função esporte, tá, galera? Não é um smartwatch que, ele é um smartwatch que não tem GPS integrado, tá? Apesar de ter aqui diversos modos de esporte. Aqui nós temos esse outro botão que leva aqui para um atalho, a coroa que leva para o menu. A coroa, como eu falei, é rotativa, e tem esse design aqui, ó, como eu falei, construção em liga. Muito bem construído, tá, pessoal? Saídas de áudio aqui, lado esquerdo, microfone. Então, muito bem construído. Na parte de baixo, travas para as pulseiras, para dar mais segurança. Tem um acabamento diferenciado, ó, vários sensores. Bem legal. E o outro detalhe, né, é que ele está sendo vendido com este modelo de pulseira aqui, tá, galera? Mas você pode comprar de silicone, de couro, de metal, não tem problema. Desde que seja aqui de 44, 45 milímetros. Tá certo? Rolando para cima, a gente tem as notificações, e é um detalhe que eu achei bem legal, tá certo? E antes de eu falar aqui das notificações, que é um assunto muito importante, eu quero convidar vocês a fazerem parte do nosso canal, o canal da G Explica. Deixa aí seu like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. É muito difícil a gente fazer um vídeo, galera, falando tudo sobre o smartwatch aqui, já no primeiro vídeo. Então, deixa nos comentários o que vocês querem saber, que nos próximos vídeos que eu vou trazer sobre ele com mais detalhes, eu vou já respondendo vocês aí com muito prazer. Beleza? Então, vamos lá. As notificações, eu achei que é bem legal, fica bem repartido aqui as notificações, bem nítido, ó. Certo? Você pode clicar, rolar para a esquerda para apagar, tal. Instagram. E o grande diferencial é que ele notifica praticamente de tudo, tanto no Android quanto no iOS, galera. No WhatsApp Business, tá? Ele vai notificar do Telegram, bancos, tal. Então, no quesito notificação, né? Ele utiliza um aplicativo novo aí, que é o Keyfit, mas um aplicativo que não tem problema ainda não. Não achei, por enquanto, ainda não achei defeito dele não. Tá? Porque o grande problema do smartwatch é isso, né? Galera compra e depois descobre que o smartwatch não notifica de algum aplicativo que ela precisa, e aí não adianta ser bonito e não ser útil. Tá certo? Então, no quesito notificações aí, eu achei bem legal, tá? Só um detalhe. O Telegram, pessoal, ele vai notificar dessa forma aqui, ó. Como se fosse uma mensagenzinha, tá? Não aparece aqui, pelo menos nesse meu aqui, né? Não apareceu aqui o ícone do Telegram, não. Tá certo? Da direita para a esquerda aqui. Deixa eu voltar. A gente tem aqueles acessos rápidos, batimentos cardíacos, tá? Modo de ligação, você pode inserir contatos. Tem aqui o clima da cidade, modo noturno, music player, com a opção aqui de aumentar e abaixar o volume. Não tem memória interna, tá, galera? Você pode só controlar as músicas do celular e o áudio pode sair aqui no Smart ou no celular. Você pode escolher isso daí. E aqui você pode inserir outros apps, como ciclo menstrual para a mulherada aí, tá certo? Da esquerda para a direita, os últimos aplicativos acessados aí, tá certo? Como eu mostrei, né? Aqui você acessa o menuzinho dele, ó. Então você tem aqui vários modos de esporte da galera. Como eu falei, não é um smartwatch que possui GPS integrado, mas é bem legal. Inclusive na caminhada aqui você pode fazer algumas configurações de tempo, de quilometragem que você quer alcançar. Então a gente vai fazer depois também um teste só com essa função para vocês verem aí. Tá certo? Registro esportivo, frequência cardíaca, oxigênio do sangue, né? Então tem aí o que a galera mais gosta, né? Degrau aqui é o resumo do dia, certo? Função respiração, dormir com o smartwatch para monitorar o sono, as ligações, né? Os registros aqui, os contatos que eu ainda não inseri, calendário, ele conta com calendário, poderia ter que uma agenda sincronizada ficaria bem top, mas infelizmente não tem, mas eu acho que isso aqui já está bem legal, tá? Tem aqui o clima novamente, certo? Função câmera para você tirar foto, controle das músicas, assistente de voz, né? A Siri aí para você dar comando de voz aqui pelo smart. A posição do smart, aqui está o meu estado e a minha cidade, tá galera? Não tem como fazer mais nada não, beleza? Só isso aqui mesmo. Despertador, que você pode ligar por aqui mesmo, você pode programar os dias, tá? Cronômetro, você pode colocar aqui um cronômetrozinho. Ciclo menstrual para a mulherada aí, como eu falei, né? Calculadora, era também uma função que os Ivo antigos tinham aí, para quem não sabe, a Ivo já teve smartwatch até com GPS integrado, só que a bateria durava meio dia, não adiantava. Tem aqui um joguinho meio infantil, tem aqui um temporizador, que você também pode fazer aqui a sua configuração de tempo, tá? Função encontrar o smartwatch, levante aqui para acender a tela, você pode ativar ou ativar diretamente no smart, isso é legal, né? Tempo de tela, você tem aqui até 60 segundos de tela acesa, porém, pessoal, quanto mais tempo, né? A tela fica acesa, mais, tá? Ou aqui, ó, até sempre ativa, só que isso aqui vai consumir muita, muita bateria, então fica ligado nisso aí. Linguagem, né? Cartão de visita, você pode colocar aqui, né, um QR Code com a rede social, o pessoal aponta aqui para a tela do seu smartwatch, vai ser direcionado diretamente lá para a sua rede social, tá certo? Aqui nós temos as redes sociais, então, por exemplo, se eu clicar aqui no WhatsApp, vai estar aqui as mensagens do WhatsApp, do Instagram, então, legal, isso aqui é um diferencial aí, que os smartwatches não tinham, né? Sistema de pagamento chinês, QR Code com aplicativo, que é o keyfit, que eu falei com vocês que não compromete, tá na média aí, as configurações do smart, né? As configurações aqui de descagem, que são as watchfaces, que você pode mudar por aqui. E aí, um detalhinho legal, elas são interativas, ó, então, todas que você clica aqui, realmente elas funcionam, ó, né? todas as watchfaces, isso eu achei bem legal, ó, então, se eu clicar aqui, eu vou para o despertador, aqui eu vou para o resumo do dia, então, watchfaces legais. E um detalhe, essa aqui eu personalizei através do aplicativo, né? A gente tem algumas aqui, pessoal, e se eu colocar uma do app, que foi essa aqui, se eu colocar outra ali, essa que sai e entra que eu coloquei, porém, a que eu coloquei aqui, personalizado, mantém, então, achei isso aí interessante, eu achei legal, porque às vezes tem smart que você coloca um, sai a que você colocou, aí fica, é, meia boca, tá certo? Voltando aqui, né? Nós temos agora, outras configurações geral, que é o formato da data, tem mês e dia, dia e mês, eu gosto de dia e mês, você pode escolher, formato da hora, 24 horas, o modo de relógio, que é aquele modo que quando você coloca ali, ele fica verdinho ali, na cabeceira da cama, por exemplo, modo de cabeceira, né? Sistema, o nome real dele, é H10 Ultra, tá? Tá aqui a versão dele, 2022, né? Certo? Desligar, reiniciar e redefinir. Intensidade de vibração, galera, ele tem uma vibração bem fraquinha, então, eu recomendo que vocês deixem, sempre aqui, no nível mais forte. Modo não perturbe, tá? Controle aqui de tom de mídia, o brilho, né? Noturno, fuso horário, tem aqui algumas informações de outras capitais, do mundo, senha, um SOS aqui, para você descalmar, uma pessoa aí rapidamente, e a tela do relógio off, que isso aqui, galera, é o All-On Display, então, você tem ele no formato digital, analógico, você pode ativar ou não. Como eu disse, né? Se você ativa aqui essa função, automaticamente, a bateria dele vai drenar muito rápido. Então, se a bateria aí for um detalhe que te incomoda, não deixe o All-On Display ativado, que isso vai te incomodar, tá certo? Eu deixei ele aqui no modo, com a tela sempre acesa, então, isso também vai consumir muita bateria. Eu, né? Se fosse um smartwatch que eu fosse utilizar, eu não deixaria ele, né? Com a tela sempre acesa, o All-On Display ativado, porque isso aí, para mim, a bateria é muito importante. Bom, pessoal, e com o E-Watch Ultra aqui no pulso, é um smartwatch que eu achei confortável, não curto muito smart redondo, mas ele é um bom smartwatch, tem um sistema bem rápido, né? Vocês veem que o menu dele aqui, ó, é bem rápido, bem fluido, certo? Deixei aqui o All-On Display ativado, vocês podem ver que ele tem dois estágios aí, apagando a tela, fica com a tela aí mais clara, depois ele dá uma escurecida, certo? E depois ele entra no modo All-On Display. Como eu disse, né? É uma função que vai consumir, né? Mais bateria aí, então, caso você deixe ativado, fique sabendo que em cerca de 6, 7 horas, essa bateria aí vai acabar, tá certo? Vou fazer um teste aqui com a frequência cardíaca, tá, pessoal? Como eu sempre falo, isso aqui não é um Apple Watch, né, galera? Então, é um smartwatch aí que copia aí, a estética. Lógico que está longe de ser um sistema de um Apple Watch, até porque o preço está também bem longe. Vocês podem ver, né? Vocês viram aí durante o vídeo que ele não tem a pressão arterial, tá? Tem apenas aí o oxigênio do sangue e a frequência cardíaca, né? Muita gente gosta da pressão, mas infelizmente ficou devendo. Ó, bateu aí, 79 BPM, creio que seja mais ou menos isso daí, né? A gente acredita que esse smartwatch não é perfeito, mas eu acho que está dentro de uma média aí bem próxima da realidade, tá certo? Pessoal, como eu falei com vocês, deixa nos comentários aqui o que vocês querem saber sobre ele, tá? Que a gente vai responder nos próximos vídeos. Eu não gosto de falar tudo no primeiro vídeo, que a gente tem que testar para a gente ser honesto com o produto aí. A gente tem que ser coerente, tá certo? Então, se eu te ajudei de alguma forma nesse vídeo, deixa o like, se inscrevam no canal e ativam o sino das notificações. No próximo vídeo a gente já traz mais detalhes aí sobre conexão, configuração e outros detalhes também sobre o aplicativo, tá certo? Como eu falei, é simples, mas não compromete e mantém sim também uma boa conexão, não fica caindo dos primeiros testes que eu fiz aí, tá certo? Pessoal, no mais eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu e tchau!